Os milagres de Lourdes Juliette Tamburini é uma joga de Marsella, nascida em 1936, sofre uma congestão pulmonar complicada por uma pleurisia aos 3 anos e meio, coisa rara e portanto perigosa. Segundo uma técnica atualmente condenada, faz-lhe um abscesso de fixação. Na coxa esquerda, face externa, forma-se, é claro, um abscesso que é lancetado de imediato. A pequena Juliette continua sendo uma criança doente, a tal ponto que em 1948 faz necessário interná-la num pré-aventório localizado em Correse. Tem crises de febre que vão até os 40 graus. Todos julgam tratar-se uma tuberculose, contudo, na verdade, percebe-se pouco tempo depois que o ex-abscesso de fixação provocou uma osteomielite. Surge uma fístula que se abre periodicamente e que não aceitará qualquer tipo de tratamento durante mais de 10 anos. A adolescente torna-se uma frequentadora das clínicas e hospitais, pois se submete a 11 intervenções cirúrgicas, principalmente curetagem na fístula e no uso, os exames revelam que o agente infeccioso da osteomielite é o Staphylococcus dourado. Concomitantemente, é claro, Juliette faz uso de uma quantidade fantástica de antibióticos. Uma vez que estamos na década de 50, a descoberta de flaming já está sendo usada em todo o mundo. Além dessas osteomielites fistulosas, a jovem Juliette Tamburini começa pouco tempo depois a sofrer de epistagem, ou seja, sangramentos nasais tão abundantes que se faz necessário proceder periodicamente a cauterizações e até mesmo de uma feita de uma transfusão. Este sangramento torna-se tão frequente e sincopiosos que a membrana divisória do nariz perfura. Em junho de 1959, Juliette Tamburini, então com 23 anos, vai à luz em peregrinação. No dia 12, 13 e 14 de julho, deitada na maca, assiste a procissão do Santíssimo Sacramento do Sacramento e não o usa, se bem que tivesse vontade de fazê-lo tomar um banho na piscina. A 15 de julho, a enfermeira da jovem enferma tem uma ideia, injeta água da fonte de Massabielle dentro da fístula. Dito e feita, a noite Juliette é acometida por um violento sangramento de nariz que a deixa com aspecto cadavérico. Na manhã seguinte, a enfermeira que faz o curativo observa que o anterior está muito pouco úmido. A noite estamos na 5ª-feira, 16 de junho. A jovem Marceleza resolve ir às piscinas. Tomaram um segundo banho na 6ª-feira, 17h pela manhã. E nesse dia, no momento da troca do curativo, constate-se que a filha está completamente fechada. Durante o trajeto de volta, um insignificante sangramento nasal, que será o último da vida do S.O. Chefe de Bandeirantes, que a partir de então poderá levar a sua turma para passear por quilômetros e quilômetros. 13 exames serão realizados pela Junta Médica de Lourdes, em junho de 1960 e maio de 1961 e em julho de 1963. Exames que permitem constatar a cura total e a volta ao normal do osso anteriormente fictulado. A partir do dia 14 de maio de 1965, Juliette Tamburini figura na lista oficial dos milagres de Lourdes e tem a oportunidade de testemunhar pessoalmente a sua cura na famosa transmissão televisada Ledoreses de Elkra. Quando de um programa consagrado a Lourdes declararia este propósito, eu não tinha pedido a minha cura, fui a Lourdes buscar a fé necessária para suportar a minha moléstia. Contrariamente ao que geralmente acontece, a cura do italiano Vitorino Michele ficará ignorada e oculta durante muitos meses. Vejamos sobre que condições curiosas. Vitorino Michele, nascido em 1940 e em 30, no Tirol italiano, está com 22 anos e quase terminado e quase terminando o serviço militar no batalhão dos caçadores alpinos quando dá entrada no hospital. Acusa dores violentas na região longo-sacra, bem como nos quadris e coxa esquerda. Após longas semanas de exame, fica diagnosticado um osteosarcoma, isto é, um tipo de tumor canceroso no osso. Os médicos engessam sua bacia e administram-lhe analgésicos fortíssimos, pois o infeliz Vitorino padece bastante, pensa em submeter-lhe a uma cobaltoterapia, porém a localização da neoformação teria, torna impraticável esse tipo de tratamento. No hospital militar de Verona, tudo que se pode fazer por ele é ministrar de vitaminas e de quando? Enquanto, a aplicação de rádio, além de renovação periódica do gesso de 29 de maio a 5 de junho, Vitorino encontra-se em peregrinação a Lourdes. Apesar do gesso que lhe envolve a bacia, toma alguns banhos na piscina, sente-se muito melhor de imediato, a tal ponto que ele mesmo suprime os medicamentos analgésicos. Percebe então a volta do apetite. Contudo, não julgo necessário comunicar estas informações a seu médico acompanhante. De volta à Itália, retorna obediente ao hospital militar de Trento, embora se conserve deitado e com gesso, o estado de saúde do soldado Michele não vai parar de melhorar, mas é apenas em fevereiro do ano seguinte que um controle radiológico permite que se faça uma constatação assombrosa. Reestabelecimento singular dos tecidos ósseos da semibacia esquerda que estavam totalmente destruídos. É a conclusão do relatório médico. Finalmente, em abril, Vitorino Michele volta para casa curado, líquido das dores e do gesso, podendo andar normalmente e trabalhar sem esforço. Quando a junta médica de Lourdes recebe a série de radiografias que tinham sido feitas no início da doença e as outras realizadas até sentir-se restabelecido, não terá qualquer dúvida. Este desaparecimento de uma neoformação maligna, para não usar o termo câncer, é de tal monta que não se pode dar qualquer explicação médica para esta cura. Em maio de 1976, o acerviço de Trento julgará esta cura de forma tão extraordinária que tecerá um comentário bem mais longo do que o habitual em casos deste tipo. Após termos pedido a assistência do Divino Espírito Santo, declara Monsenhor Gotardo, acreditando ser de nós, devia assinalar que este caso é digno de um estudo especialmente atento diante de um acontecimento tão extraordinário ligado de modo íntimo ao contexto religioso de Lourdes. Temos que admitir por força que existem aqui elementos suficientes para que reconheçamos a intervenção especial do poder de Deus, Criador e Pai. Manifesta-se através dele, além do sinal da misericórdia divina com relação ao homem sofridor, a realidade da intercessão da Virgem Imacuada. Sérgio Perrinho, de origem bretana, nasceu em 1929 em Morbiham, é contador em Ângres. No dia 4 de fevereiro de 1964, é acometido por graves sintomas, dor de cabeça praticamente insuportável, há quase impossibilidade de andar, dificuldade para falar, etc. Númerosos exames são realizados a fim de tentar descobrir a lesão neurológica que teria podido provocar essa hemiplegia, porém não acusa nada. Após três meses de afastamento do trabalho, Sérgio Perrinho retoma a sua vida normal. Durante cinco anos, nada acontece. Contudo, na segunda-feira, 2 de dezembro de 1968, declara-se uma nova crise, mais violenta do que a primeira. A radiografia revela uma trombose carotidiana esquerda. Desta vez, não haverá cura espontânea à situação de saúde. Sérgio Perrinho vai agravar tanto cegueiro, perturbações de consciência, etc., que a providência social lhe concede a invalidez de terceira categoria com terceira pessoa. Já não pode mais realizar sozinho os atos comuns da vida. Ele faz uma primeira prevenção a Lourdes no dia 4, do dia 4 ao dia 9 de maio de 1969, sem obter qualquer resultado. Na primavera do ano seguinte, diante da insistência de sua mulher, parte novamente para Lourdes. No último dia do seu estado, assiste na Basílica, o ofício religioso que se chama Unção Comunitária dos Enfermos. Então, repentinamente, ele experimenta algumas sensações que não consegue definir, que qualifica de estranhas, bem a impressão de poder locomover-se sozinho, sem bem-galo e sem ajuda. Mas não ousa tentar, deixa-se, portanto, conduzir para o hospital. Na parte da tarde, está em frente à gruta e percebe que sua visão voltou ao normal. Mas deve partir logo depois. É no trem, portanto, que será examinado. Em 1971, o exame neurológico é normal. A perícia afetuada nota que a série de radiografias realizadas não comprova indubitavelmente uma trambose na origem da enfermidade de Sérgio Perrinho, que, no entanto, apresentava sinais claramente orgânicos de origem circulatória. Sérgio Perrinho será examinado quatro vezes pela Junta Médica de Lourdes, enquanto que a providência social deslocou da terceira para a segunda categoria, que quer dizer simplesmente que não tem condição de trabalho. O último exame tem lugar a 17 de outubro de 1976. A conclusão aqui chegou à Comissão Médica Internacional é a seguinte. O Sr. Sérgio Perrinho apresentava uma hemiplegia recidiva orgânica com lesões oculares devido a perturbações circulatórias cerebrais, sem que fosse possível descobrir com exatidão a natureza e o nível das lesões vasculares diante da ausência de verdadeiras sequelas a cura observada, segura e estável há seis anos, pode ser considerada sob o ponto de vista clínico, como tendo sido avançada de forma inteiramente fora do normal. A decisão oficial após este atestado médico menos positivo do que de hábito será proclamado dois anos mais tarde, pois é no dia 17 de julho de 1978 que o arcebispo de Ângeles reconheceria o caráter milagroso desta cura. Os que creem, sim, há milagres em Lourdes, ainda que o número pareça restrito. Eles apresentam-se em todas as garantias desejadas e isto, pode-se dizê-lo com todo o rigor do termo, para cada um das 64 curas reconhecidas e declaradas como tais pelas autoridades eclesiásticas. Pela autoridade eclesiástica, doutor Olivieri, presidente da Junta Médica 1954-1971, ainda há milagres em Lourdes? Pergunta. 64 milagres e 15 mil médicos. 64. Este é o número, sabemos agora muito bem, das curas milagrosas acontecidas em Lourdes desde 1858, e reconhecida como tais pela Igreja após decisões canônicas, isto é, tomada segundo a lei católica. 15 mil é o número dos médicos do mundo inteiro que estão atualmente agregados à AMIL, Associação Médica Internacional de Lourdes. Tivemos a oportunidade de ver anteriormente como a Igreja do século XIX e XX havia institucionalizado as aparições da Virgem a Bernadette e proporcionado um impulso fabuloso ao santuário criado no próprio local. No que diz respeito às curas milagrosas, a institucionalização do fenômeno é, antes de tudo, obra dos próprios médicos. Na verdade, é devido à sua presença permanente há um século em Lourdes que se sabe que os milagres já deixaram de ser considerados botões na ramagem das curas extraordinárias ocorridas cada dia em maior número. Em 1858, O doutor Dosos receia Rincenseia uma centena e no período que vai de 1858 a 1914. O recenseamento realizado pelo Abad Betrim atingiu a cifra quase inacreditável de 4.445 casos. Aliás, os médicos são tão zelosos com a relação às suas prerrogativas que os dirigentes da junta das constatações do período contido entre as duas grandes guerras, o doutor Libeck, 1917, o doutor Marchand, 1918, 1925, o doutor Wallet, 1925 a 1946, não entregarão nenhum processo a qualquer autoridade de Alcesana, seja ela qual for. Muito bem, sabe-se, no entanto, que de 1924 a 1946, esta mesma comissão de constatações confessou como clinicamente inexplicáveis 170 curas. A partir de 1947, 70, e uma pessoa, segundo o doutor Olivier, diretor da comissão de 1959 a 1971, foram reconhecidos como apresentando uma cura certa, definida e inexplicável. No total, segundo o estimativo, geralmente aceita contra os 64 milagres oficiais que teria havido em Lourdes, a partir de 1858, 6 mil proporções de cura. Tudo teve início com o celebro do doutor Dosos. Da mesma forma como praticante, como praticamente, as cultou Bernadette em transe, vai interar-se apaixonado e, sobretudo, cotidianamente pelas curas. Desde o início, quando os peregrinos bebem a água, fazem abulsões com ela e, em garrafa, não, para levar consigo o doutor Dosos, mantém-se permanentemente na beira da fonte, interroga numerosas pessoas e faz anotações. Sua primeira cria, sua presença cria uma espécie de confirmação oficial e médica das propriedades da água. Aliás, esta água tinha sido analisada em dia 6 de mar, por requisição do próprio prefeito Lacade, por uma sumidade local, o farmacêutico, o farmacêutico Jean-Pierre Auguste Lato, diplomado pela Faculdade de Medicina de Paris e pela Sociedade de Ciências Físicas e Químicas e Artes Agrícolas e Industriais. Ele é o prefeito de sua pequena comuna, tria, conselheiro do seu cantão, cavaleiro da legião de honra e insigne maçom. Esta água, diz o farmacêutico Lato, que na época está com 52 anos, é muito límpida, inodora e sem sabor. Seu peso específico está bem próximo ao da água destilada. Contém os seguintes princípios, cloreto de cálcio, sódio e magnésio, abundantes, carbonatos de cálcio de magnésio, silicatos de cálcio de alumínio, óxido de ferro, sulfato de sódio, fosfato, traços, matérias orgânicas, alumínio, observamos na composição desta água uma ausência completa de sulfato de cálcio ou selenita. Esta particularidade, bastante notável, muito representa em seu favor e faz com que devemos considerar como sendo muito leve e fácil digestão e fornecendo à economia animal uma disposição favorável ao equilíbrio da ação vital. não julgamos estar adiantando demais ao afirmar, tendo em vista o conjunto e a qualidade da substância que a compõe, que a ciência médica não tardará talvez a reconhecer-lhe algumas propriedades curativas e especiais que poderiam fazê-lo classificar-se entre as águas que formam a riqueza mineral de nosso departamento ao apesar da inexistência patente de dados numéricos, o doutor Dosa abraçará este ponto de vista termal por sua conta quando no jornal local Lei Interete Público de Tarbes no dia do número 22 de maio de 1858 formulará pela primeira vez publicamente a sua opinião. Segundo ele, os milagres que acontecem na Gruta de Massabiel são simplesmente curas termais ocasionadas pelos princípios ativos da água da fonte de natureza alcalino-salina e cujo poder é ímpar. Segundo ele, a descoberta desta fonte deverá prestar grande serviço à humanidade. A seguir o doutor Dosa estabelece a lista de enfermidades que na sua opinião podem ser curadas pela fonte de Massabiel agrupa as molestias em 15 itens cefalalgias, cefaleias, enfraquecimento da vista amaurose ou gota serena nevralgia crônica, paralisia espaciais ou gerais reumatismo crônico, debilidade espaciais ou gerais do organismo raquitismo, fraqueza da primeira infância fraqueza da primeira infância nessa circunstância a ação criativa da água foi tão rápida que por isto mesmo muitas pessoas negaram de início a realidade de tais curas porém, logo foram obrigadas a aceitá-las como fatos reais verdades incontestáveis tratavam-se de crianças excepcionais cujas condições de saúde e de vida eram as mais desfavoráveis que não andavam isso numa faixa etária de 6 a 9 anos e que após alguns dias de abluções parciais ou gerais com a água da gruta aquecida tiveram condição de usar com agilidade a segurança e segurança os seus membros algumas dermatoses, leocorreia e outras moléstias femininas doenças crônicas do aparelho digestivo prisão de vento, dilatação do fígado e do baço hipertrofia da glândula tireóide esta água pode ser empregada devido aos sais que contém como purgativo como tal ela apresenta uma ação derivativa que em diversas circunstâncias doentias pode produzir resultados muito satisfatórios imediatos surdez com consequência de enfraquecimento do nervo auditivo posteriormente uma verdadeira análise química realizada por um cientista de Toulouse chamado Filho demonstrará que na realidade a água da fonte Massabielle é uma água normal muito ligeiramente mineralizada de carmonato de cálcio de sorte que não pode ser qualificado como água termal ou mineral e não pode concorrer sob esse ponto de vista com as várias fontes termais na região Pirinaica o Dr. Dousos continua interessado pela escura de Massabielle durante todo o ano como se aquilo se tratasse de um serviço hospitalar cuja responsabilidade lhe coubesse Encontraremos este mês no estado de espírito junto aos médicos que ocuparam a direção da comissão de constatações após a sua criação pelo belga Sainte Macron Vimos que o Dr. Boissarier sentiu-se pessoalmente insultado e visado quando o Zola dirigiu-se a Lourdes para pesquisar e contestar determinadas coisas que ali aconteciam como se duvidar como se duvidando deixou daquele milagre de Massabielle não se acreditasse na sua competência como médico Também vimos que o Dr. Valente tinha cuidadosamente omitido durante cerca de 20 anos transmitir aos bispos responsáveis os processos de cura que ele mesmo tinha constatado e admitido quais são os médicos que trabalham em Lourdes desde o término da Segunda Guerra Mundial pergunta o que pensam destas curas milagrosas e como as explicam pergunta para o Dr. Leuret diretor da Junta Médica de Lourdes de 1947 a 1954 o milagre que parece uma derrogação das leis aparentes do mundo é na realidade a ação excepcional porém não surpreendente de Deus num mundo que não existe num mundo que não existe e não se sustenta a não ser por ele e refere-se quanto a isto o Santo Agostinho que em a cidade de Deus declara temos por hábito afirmar que todos os milagres são obras feitas contra a natureza mas não é assim como é possível que aquilo que tem como causa a vontade de Deus possa ir contra a natureza quando a natureza de cada coisa nada mais é do que a vontade deste soberano o Criador pergunta na escala de Deus comenta o doutor Léurat as leis da matéria não possuem qualquer caráter imperativo consequentemente argumenta o médico crente estas leis nada mais são do que os objetos da vontade divina se as ações humanas no mundo só pode acontecer pela intermediação do corpo em conformidade com as leis que regem o nosso corpo e matéria o mesmo não sucede com as ações de Deus que evidentemente pode fazer agir seu pensamento onde bem lhe apraz disto resulta portanto que em caso de necessidade a natureza pode ser submetida a uma realização especial da vontade divina e aquilo que dentro da escala humana é milagre é portanto uma ação racional na escala de Deus na escala humana e médica o importante é antes de mais nada ter certeza da existência da enfermidade deve-se deve-se diz o doutor laura assistido pelo doutor bom afastar-se as falsas molestias ocasionadas por uma sugestão por exemplo a reprodução inconsciente dos sintomas de uma colchalgia cuja causa encontra-se na testemunha impressionada ansilose ou paralisia após um ferimento seja pelo medo experimentado de uma consequência como essa seja pelo choque adiante da visão dessa impotência em um ferimento análogo enfim o aparecimento do sintoma descrito em algum trabalho ou artigo médico consulta no momento de um mal-estar consultado no momento de um mal-estar o critério essencial para que uma cura seja declarada milagrosa parece ser subjetivo diz na verdade que é conveniente que esta cura apresente um aspecto anormal o que quer dizer isso pergunta o doutor Lauro te explica que é o caso das molestias incuráveis enfermidades que poderiam ter sido curáveis mas atingiram um estado irreversível doenças normalmente curáveis mas para as quais os métodos terapêuticos ou cirúrgicos indicados ainda não tenham sido postos em ação contudo especialmente a rapidez às vezes a instantaneidade do processo de cura e a ausência de um período de convalescência que constituem as características essenciais do milagre ademais é preciso poder detectar praticamente à primeira vista as fraudes e simulações perpetradas com regularidade em Lourdes para o doutor Lerot elas não dependem apenas das más intenções dos homens são realmente feitas por satanás a santíssima virgem diz ele tem um inimigo irredutível o diabo no qual talvez tenhamos deixar de acreditar muito bem ele existe e age e tenta em Lourdes talvez mais do que em qualquer outro lugar combater a influência irresistível e a cada vez mais envolvente da virgem e de que modo age o diabo pergunta ele suscita e explica falsas curas fatos que à primeira vista parecem prodigiosos mas que não resistem à crítica e que sobretudo provocam desmentidos fáceis estes milagres do demônio tem objetivos humanos e materiais como a maldade a vaidade o espírito de lucro e o doutor Lerot dá um exemplo de cada um dessas três categorias vejamos inicialmente um falso milagre da maldade a cena desenrola-se a 27 de agosto de 1947 na comissão das constatações cerca de 20 médicos no momento sem trabalho conversam tranquilamente de repente ouvem-se alguns gritos em uma correria e eis que aparece uma estranha mulher morena caixinhos caindo em cascatas sobre as maçãs do rosto sobrancelhas depiladas lábios recobertos de um batom muito gorduroso unhas pintadas de vermelho proeminências exteriores bastante acentuadas na frente e no lado oposto o doutor Lerot acha que ela tem um aspecto de uma peixeira do ralice mas lendo-se sua descrição é evidentemente uma outra palavra que nos vem à mente peixeira ou seja lá o que for a morena bem fornida exclama em alto e bom tom estou curado estou curada vem acompanhada por um enfermeiro assistente das piscinas que sem fôlego mas entusiasmada repete ela está curada ela está curada via curar com os meus próprios olhos a primeira a ser submetida ao interrogatório é a enfermeira a quem se pode se pede algumas explicações viu a pretensa miraculada ficar curada de que? pergunta de uma de uma fístula no ânus doutor responde com embaraça a mulher surpresa por parte dos médicos como foi que ela pôde ver? pergunta a senhora deve tê-la banhada na piscina com a cabeça para baixo e o trazer para cima dizem os médicos que resolvem aceitar a coisa como poderia tê-la afogado finalmente a enfermeira em questão revela que tudo o que viu realmente foi a roupa branca ensanguentada diante disso os médicos da comissão de constatações de luz bancando mais uma vez os estudantes de medicina que não se atemorizam com piadas pesadas sobre os assuntos delicados ministram em um rápido curso a respeito da fisiologia feminina agora chegou a vez da miraculada esta revela-se estupefada quando os médicos lhe dizem que precisam examiná-la e não pode satisfazer-se com suas declarações finalmente ela concorda e com o vestígio de sua pretensa fístula aponta para um ponto entre os dois com platas e resmunga entre os dentes foi esta droga de tarefa que me deram por lá se tivesse sabido não teria vindo aqui interrogada minuciosamente a morena peixeira do Halles revelará enfim toda a história na realidade tinha sido enviada em missão por uma organização antirreligiosa preocupada em provar que os milagres eram reconhecidos e admitidos em Lourdes sem que os enfermos fossem realmente examinados vejamos agora um falso milagre da vaidade o que acontece oito dias após o episódio anterior desta feita é uma encantadora jovem que se apresenta é tímida corada e não usa pintura já faz três anos que estou presa à cama sem andar e desde hoje pela manhã ando diz ela pergunta-lhe é claro de que sofria ela não sabe onde está o atestado médico pergunta não possui deixar-se ir examinar pergunta sim mas sim não vê nenhum problema os médicos descobrem então um corpo jovem em pleno gozo de saúde músculos firmes os pés especialmente revelam os olhos revelam a olhos experientes que é impossível aquela jovem ter permanecido três anos sem caminhar está mentindo acusam não então a falsa miraculada começa a chorar e revela o que se passou numa aldeia vizinho onde suas amigas tinham sido realmente curadas milagrosamente em Ludes então diz a jovem aos prantos ao voltar foi recebida com coroas de flores e arco de triunfo o senhor cura abençoou e o senhor prefeito beijou-a queria que fizesse o mesmo comigo disse a mulher terceiro motivo inspirado inspirado aos homens pela manobra do inimigo nesses casos de falsos nesses casos de falsos milagres o espírito de lucro isto aconteceu no dia 18 de junho de 1948 eis que ocorre a notícia de que um surdo mudo de nascença filho de pais também surdos mudos acaba de recuperar a audição e a palavra na piscina trata-se de um rapaz louro entre 15 e 16 anos de cabelos ondulados olhos azuis aspecto cuidado infelizmente está acompanhado por alguém que não inspira tanta confiança um estranho protetor moreno com suíças espessas sobrancelhas feitas lápis e unhas quitados quem fala é ele a fim de comprovar que seu pequeno protegido é realmente surdo mudo mostra um caderninho de notas que este teria usado até aquele momento para se comunicar com os outros e que trazia sempre consigo por exemplo na primeira página está escrito meu nome é Antônio X sou surdo e mudo de nascença filho de pai mãe surdo mudo em caso necessidade ajude-me na segunda página preciso comer etc mas qual a prova de que aquele caderninho pertencia realmente ao lourinho pergunta nenhuma enfim habilmente interrogado o protetor não consegue mais esconder o fato de que o rapaz já está há 4 anos no instituto de surdo mudo e o próprio Antônio interrogado paternalmente revela que na realidade já fala há 2 anos o doutor Lout expulsa os 2 naquela mesma noite protetor e protegido percorrem Lourdes vendendo 2 mil cartões postais da cidade muitos muito comuns e corriqueiros escritos nos versos lembrança do surdo mundo miraculado na piscina no dia 16 de junho de 1948 cada cartão custa 10 francos da época as 19 horas os jovens as 19 horas os jovens em em crocs esse crocs consegue vender o último cartão e em seguida insaciáveis irão assaltar uma casa que julgavam estadas habitadas são agarradas a fim de defender se o protetor grita para a polícia não podem tocar somos miraculados uma vez afastadas as falsas molestes os milagres do demônio restam as verdadeiras doenças dos milagres da virgem antes de dar suas implicações meio científicas meio teológicas o doutor leurent realizou um tentativo que nenhum de seus conflados tinha feito ainda quis tomar um banho nas piscinas como os enfermos que paralisam mandavam eu fiz não por espírito de penitência nem mesmo por espírito de fé confesso fiz por um dever profissional pois não podia suportar a ideia de que mandava as piscinas pois sou eu quem distribui os cartões para a piscina todo tipo de doentes entrevados infectados cardíacos às vezes pessoas moribundas tuberculosos sem que eu mesmo soubesse como se sentisse como se sentiu ali pois muito bem existe uma única palavra capaz de exprimir a coisa atroz as pessoas são mergulhadas bruscamente sem a mínima consideração naquela água gélida são dominados por uma sensação de constrição toráxica e de estrangulamento tal que se não houvesse ali à direita e à esquerda os marqueiros compassivos para dizer as orações para dizer as orações regulares por elas seriam capaz de dizer uma única palavra santíssima virgem e aí reside tomar o milagre permanente das piscinas de Lourdes o fato de que nenhum dos doentes ali mergulhados seja qual for a gravidade de seu estado nenhum se sente mal nem apresenta piora ao sair da piscina o doutor Laurit volta seu pensamento para o infeliz menino Justin Burro Hortes que em 1858 foi deixado durante 15 minutos nessa água ultra gelada pela própria mãe segundo a opinião segundo a opinião do doutor Laurit a intervenção divina se faz de dois modos na escura e milagrosa pela ação diapsíquica e pela ação parapsíquica a primeira é uma espécie de dinamização da alma sendo que esta dinamização atinge um nível inaudito de tal sorte que o organismo se torna capaz de dominar o mal normalmente irremediável em que caso a intervenção desta ação diapsíquica pergunta todas as ansiloses explica o doutor Laurit as retrações dos tendões as flaquezas dos músculos atrofiados as inatividades grandulares as outras são ou outras são um instante sobrepujados ou corrigidos e permite a retomada de uma vida normal sem demora ou com uma demora bem curta esta recuperação maravilhosa é a consequência de uma superativa ação do princípio vital noção psicológica antiga e já esquecida e que o doutor Lero Tifar vai buscar depois de prolongado esquecimento no meio científico esta ação diapsíquica por exemplo manifestou-se no caso de Jane Fretel examinado anteriormente da mesma forma que aparece nos casos das lesões mais ou menos localizadas nas enfermidades microbianas como por exemplo na tuberculose quanto a ação parapsíquica isto é etimologicamente ao lado da alma ela produz um efeito sobre o próprio corpo destruição do micróbio produção de anticorpos e de antitoxinas restauração da integridade dos tecidos e o doutor Lero te cita como exemplo deste modo de ação o caso da irmã Marie Marguerite Françoise Capitaine milagrosamente curada em Lourdes no ano de 1937 de uma nefrite aguda e de um edema generalizado e é verdade que este caso apresenta algo muito estranho eis o caso a irmã Marie Marguerite nascida em 1872 Freire em Renze acometida em 1936 por um edema generalizado que se manifesta através da retenção de vários litros de água sobretudo nas pernas estas tem que ficar cuidadosamente enfachadas a 20 de janeiro de 1937 a comunidade a qual pertence a doente começou noveno dirigida a Nossa Senhora de Luz no dia 22 de janeiro segundo o testemunho do doutor Filouze médico assistente da religiosa às 8 horas da manhã a enferma arrasta-se com grande dificuldade até a capela a fim de assistir a missa no momento da elevação ela experimenta repentinamente uma sensação de pressão em todo o corpo sobretudo a altura das pernas que parece desinchar instantaneamente as faixas que a envolvem caem por si mesmo tão logo a missa termina a enferma retorna a sua cela sem a mínima dificuldade em constato o desaparecimento completo do edema calça os sapatos que já não conseguiu usar há mais de um ano desce as escadas e circula durante todo o dia pela comunidade sem sentir o mínimo cansaço nem crise cardíaca a pergunta que se faz a um médico católico e que acredita nesse milagre é afinal para onde foi esse líquido dos edemas líquido que deveria ter formado um verdadeiro laguinho pergunta estão descuídas todas as soluções comuns normais ou seja pelos rins pulmões pele levando-se em consideração a quantidade de líquido e o imediatismo de seu desaparecimento como se pode explicar este golpe de varinha mágica pergunta doutor leuro imagina que imagina então que deus utilizou um procedimento puramente físico e não orgânico ou químico uma transformação transformação das ligações enérgicas do líquido edematoso teria permitido que este a título de átomos ou de partículas elementares e não mais de moléculas atravessasse o corpo da doença sem deparar com as atuais resistências do tipo orgânico ou químico portanto a atuação a atuação divina situa-se no próprio nível das forças constitutivas da matéria a explicação é semelhante quando em vez de perder em vez de perder a substância ocorre uma ocorre uma produção como no famoso caso de Pierre Derruder na verdade a calosidade detectada pela radiografia substituindo e substituindo a matéria óssea destruída no local da fratura pela supuração era tão importante que seria necessário uns 50 dias a um corpo humano normal e comum para gerá-la ora para o jardineiro belgo o fenômeno foi quase que instantâneo de onde veio todo o cálcio necessário pergunta na opinião do doutor laurent o cálcio surgiu pela transmutação de elementos retidos no edema que desapareceu ou de uma anexação vinda do exterior que teria penetrado nos tecidos sobre a forma atômica ou subatômica mas há também o problema de curas sem desgaste anatômico isto é os casos nos quais as lesões orgânicas permanecem intactas e contestáveis porém onde as alterações funcionais consideradas como sua sequência inevitável desapareceram tomemos como exemplo o caso da senhora Bire que mora em Sante Gême de Plain em Vende a partir de 1904 sua saúde vai piorando progressivamente e gravemente a 11 de fevereiro de 1907 um acidente meningite desencandeia um coma que pendura durante 5 dias ao sair do coma a 25 de fevereiro da senhora Bire está cega em agosto parece estar prestes a morrer mas apesar disto exige que a levem a Lourdes não tem condição de ir às piscinas mas repentinamente quando passava diante dela um padre levando o Santíssimo Sacramento ela recupera de imediato a visão e sente-se em pleno gozo de saúde milagre banal sentimos vontade de dizer porém a coisa torna-se muito mais extraordinária do que parece quando após a realização de um exame oftalmológico constata-se que os olhos da senhora Bire estavam acometidos de atrofia branca essa molesta declara o médico que realizou o exame é das mais graves reconhecido por todos os autores como totalmente incurável o que já não impede que a senhorita Bire leia o jornal e até mesmo sem fazer uso dos óculos no entanto quando um ano mais tarde os olhos da senhora são novamente submetidos a um exame verifica-se que desta feita tudo está normal a incurável a atrofia branca desapareceu a explicação pergunta a explicação pergunta acontece que neste caso em outros parecidos os tecidos lesados e atrofiados não perderam inteiramente todas as aptidões e as aptidões restantes graças a uma ação vitalizante de a psíquica sabem suprir rapidamente aquelas desaparecidas enquanto guardam aguardam que o organismo se repere já o doutor Oliver sucessor do doutor Lerard preocupa-se menos em tentar compreender a força que cura em luz do que organizar o controle médico da forma mais perfeita possível a cura milagrosa é para ele antes de mais nada uma simples cura que se transforma em manifestação de poder do espírito parte integrante da saúde pessoal como também um dom gratuitamente concedido graças a edificação de toda a igreja chamada em testemunho logo traz-se de uma graça que manifesta a vitória de Deus de Jesus Cristo de sua mãe sobre o mal sobre um enfoque desse tipo doutor Lerard não se preocupa evidentemente em buscar explicações para o mecanismo do fenômeno seu papel ao que parece consiste não somente em isolar esta graça mediante o controle médico em toda a sua pureza e autenticidade o exame de casa doente curada em Lourdes é realizado por cerca de 20 médicos designados pela comunição de constatações e que devem responder as seis perguntas seguintes primeiro a enfermidade descrita no atestado ou nos atestados existia com certeza no momento da peregrinação a luz pergunta segundo a moléstia a moléstia cessou bruscamente quando já não havia possibilidade de melhora pergunta três houve cura pergunta esta se realizou sem o uso de medicamentos pergunta quatro é oportuno adiar a conclusão pergunta cinco é possível dar uma explicação médica a esta cura pergunta seis ela foge as leis naturais pergunta as respostas a todas essas perguntas não podem ser dadas de imediato para determinadas molestias como câncer esclerose em placa sobretudo cuja evolução é nas condições atuais da medicina quase sempre imprevisível e cuja regressão espontânea continua a sombrar os especialistas ao acontecer deve-se aceitar a prova do tempo trata-se neste caso de uma demora de quatro a cinco anos de qualquer modo o processo da cura presumivelmente extraordinário deve ser reconhecido como clinicamente inexplicável por três quartos dos médicos indicados para estudá-lo pela comissão de constatações antes de ser remetida à junta médica internacional segundo a expressão usada pelo próprio doutor Olivier a comissão de constatações representa o papel de um tribunal de alta instância quem são estes médicos peritos que decidem em primeira instância pergunta são todos católicos ou não pergunta o médico católico afirma um espóente parisiense professor Bariette não tem permissão imprimir o exame dos fatos milagrosos uma mentalidade de disputa com recompensa a glória a glória e a misericórdia de Deus não tem a menor necessidade de serem confirmadas ou por nós aceitas o número de milagres seja eles poucos ou muitos não as aumenta em nada vejamos agora a segunda instância a instância de apelação destinada a avaliar o milagre de Lourdes ou seja a junta internacional que só seria criada em 1954 anteriormente era uma junta nacional as nacionalidades ali representadas são França Bélgica Holanda Inglaterra Irlanda Luxemburgo Alemanha Escócia Itália Espanha quantas especialistas são elas quantas especialidades são elas neurologia psiquiatria endocrinologia oftalmologia otorrinolari otorrinolari gomologia ticiologia bem como a radiologia bem como a radiologia e a radioterapia esse tribunal de apelação de milagre reúne-se uma vez por ano em Paris aliás deve-se observar que o bispo de Tardes está sempre presente como acontece na junta internacional as decisões não necessitam de unanimidade para serem tomadas contudo é isso é isso que em geral acontece de qualquer modo conveniente de qualquer modo é conveniente que a junta internacional reúna uma grande maioria de votos sobre um caso para que seja entregue a autoridade diocesiana encarregada de se pronunciar a respeito em seguida cabe a comissão canônica interessada na diocese a que pertence a pessoa miraculada decidir se a cura partiu realmente de Deus foram adotados os critérios qualificativos promulgados em 1734 pelo futuro papa benedito com relação a beatitude dos servidores de Deus e a canonização dos santos é necessário que nas circunstâncias que cerca um acontecimento nada seja frívolo ridículo desonesto vergonhoso violento ímpio orgulhoso mentiroso defeituoso e que ao contrário prevaleça a conveniência a serenidade dirigidos à piedade à religião à santidade aliás deve-se ressaltar que os decretos positivos declarando milagrosas as curas são feitas sob reserva da aprovação da santa fé porém até o dia de hoje nenhum papa interviu num sentido ou no outro fosse para confirmar uma aprovação ou para anular uma decisão o sucessor do doutor Olivier em Lourdes o doutor Mangiampan muda claramente de tom com relação ao seu predecessor pois declara que os médicos de luz não devem se limitar ao estudo atento profundo e meticuloso dos casos que lhes são submetidos há 40 anos o doutor Mangiampan o médico de luz era um controlador uma testemunha imparcial um perito ora os progredos da medicina e de todo seu aparelho técnico modificaram profundamente esse papel e remanejaram os dados isso sempre segundo a opinião do doutor Mangiampan então o que é atualmente um médico que atua no seio da junta médica de Nossa Senhora de Lourdes pergunta eis a definição tripla segundo o doutor Mangiampan um peregrino com os doentes que lhes são confiados um médico assistente responsável capaz de controlar um tratamento anteriormente prescrito e também administrar um outro de urgência em caso de necessidade enfim um membro de uma comunidade flutuante pesquisadora particularmente atento aos apelos de uma conversão pessoal e aos meios reais concretos coletivos que devem ser rigorosmente analisados o doutor Mangiampan chega mesmo a recuar com relação a posição oficial da igreja assim recorda que se para o Vaticano o milagre é um sinal ao alcance da inteligência de todos esse ponto de vista não pode ser o do médico controlador atual este na verdade caso não chegue a ponto de desconfiar da mentalidade primitiva da massa deve ao menos ter consciência e saber que a credulidade popular seja por acontecimentos inesperados onde a reputação de Lourdes Lourdes e sua imagem permitam-lhe via a materialização do sobrenatural todos os médicos cães que se interessam por Lourdes estão inteiramente conscientes desta bulimia do maravilhoso que persegue seus contemporâneos um psiquiatra de Lyon Dr. Robert Koch resume com perfeição e conclui este longo encaminhamento médico de Lourdes ao declarar neste momento em que a superstição o ocultismo a astrologia os horóscitos e outras expressões mais ou menos espíritas vem procurar nas consciências um certo enfraquecimento da fé a igreja deve mais do que nunca cercar-se de todos os especialistas honestos que concordam em colaborar com ela e proclamar sem hesitações os fatos milagrosos que ela afirma serem autênticos os milagres de Lourdes e que ela afirma e a igreja